É o Rian, elenco do funk, o coro tá comendo e ninguém tá vendo, isso é pô DJ Murilo LT Pro começo das ideias, cê tá errado, cê tá errado anê Quando eu voltar nós conversa sem pedir cara fechada qual é Ameaça sumida é minha vida, quando ela surtada nisso Forte abraço mina, eu te amo mesmo Mas quando eu voltar nós resolve isso Tava de polo, da lacoste e roneteira, juju com a lente vermelha Arranquei na primeira, joguei a segunda, cê não me viu mais de terceira Hoje eu faço um peão, saí pra trombar meus parceiros Jogar um bilhá, queima aquele do bom E se você mandar mensagem, por favor que não seja pra xingar Deixa minha mente fluir e desestressar Chegar não vai se acertar Quando eu chegar não vai se acertar Mas eu vou ter que falar pro começo das ideias, cê tá errado, cê tá errado anê Quando eu voltar nós conversa sem pedir cara fechada qual é Ameaça sumida é minha vida, quando ela surtada nisso Forte abraço mina, eu te amo foda Mas quando eu voltar, mãe resolve isso Tudo assustada de cara fechada e os caras perguntando aonde você vai Tô na quebra mais tarde nós resolve o que ficou pra trás Fecha comigo mas quase não entendi o corre do pai Fica e depois volta atrás Me liga, tô tendo te ver eu falando demais Tomando atitude isolada, cheia de conversa apurada Disse que as amigas me vi ontem no barco louco com a perturbada Cê tá errado, tô chucrata brava, nem era eu na minha parada Cê tá agindo nem moço, só tá no eu, moço não tava de quebrada E aí? Eu tava de quebrada E aí? E aí? No começo das ideias, cê tá errada, cê tá errada, né? Quando eu voltar, nós conversa, sempre de cara fechada, qual é? Ameaça sumida é minha vida, quando ela surtada nisso Forte abraço, nega, eu te amo mesmo Mas quando eu voltar, nós resolve isso E aí? É uma mudança de verdade, quebrada Semezinho, semezinho, caimera Pra mim, cê tá errada, né? Yeah, yeah, yeah Vê quebrada Se inscreva no canal.